Fala galera, olá a todos, eu sou o Certo Games, estou dando mais um vídeo para vocês, já sabe né? Nosso Subscribe Now Unlimited, né? No último vídeo né, eu fiquei devendo uma para vocês, tá? Então vamos lá, naja... Beleza! Consegui fazer o cara virar alguma outra coisa que seja, né? Fiquei... Para cá eu sei que eu tenho um negócio que eu tinha visto, tumba da onomatopeia, vamos nessa! E aí Você... Para decifrar estes... É... Um historiador? Vamos lá... Mosca... Olha, deixa eu ver se eu removendo... Não posso... Não posso... E mostrar... Me mostrar o que eles significam... Beleza! O que que você quer? É... 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 Walk Talk? Se sei assim... Walk Talk... Porra, achei que ele ia levar a minha Starlight mesmo Certo, e aí? O que foi? Troquei com braço? Então chiclete, né? Tv de areia? Nossa! Certo! E aí? Como é que chegava ali mesmo? E você, tem alguma munição? Não, né? Também não Quanto que eu tenho aqui? Ah, só falta dois Vamos ver se tem uma entrada aqui Tem duas, né? Ué! Espera, buguei Quando é que chega até você, meu querido? O farol vai me enterrar vivo O farol vai me enterrar vivo Bola de cristal, né? Vou deixar ele pra você Vou deixar ele pra você Da onde saiu isso, gente? Bora Ou não? Deixa eu veja aqui, gente Ah, o que que será? Raios Espera aí Me mostrar o que eles significam O caracol, né? O caracol, né? Ah, tá! É pra mostrar a resposta Então... No próximo livro eu já troco pra ele Pra não ficar toda hora mesmo, né? Esse é o último? É Bora Como fazer o mamulho? Certo Ajude o embaçador a fazer o mamulho Primeiro coloca uma pessoa com status No sarcófago? Com status? É um empresário, né? Tem que rolar em volta da bandagem, né? Para usar como líquido Embalsamador cola, né? Para usar como líquido Embalsamador cola, né? É... É... Cosma? Sei lá, cara Fita? Tem uma ra... Tem uma ra... Fita... Só que agora eu vou... Nada a ver Nada a ver, cara É... É... Vamos lá Fita... Fita adesiva Por favor Eu te garanto que não é essa, filha Eu te garanto que não é essa, filha O que que você tem a mesma? Usar um composto... É... Usar um composto... Morfina Meta... 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 F... Meta... Fetamina? F... Meta... Fetamina É possível isso? Não sei, cara Vamos esperar a próxima dica dela aí Falta 20, né? Tô lembrando disso não, cara Do que que raios você precisa aqui, não Bora Isso Formol, isso Era alguma química, gente Só que eu não dava lembrado, não Perfeito Empresário style é esse daí, hein Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Lível concluído Certo Não Eu vou por aqui mesmo, tá? Dunas do Consom... Não, que eu já vim. Próximo. Deixa eu ver onde eu estou. É, quase essa direção. Quantos que eu tenho aqui? Oito e um negócio. Tá bom. Vou colocar forte. Então... Escolher avatar sim. Quero esse novo que eu acabei de ganhar. Deixei ele muito style. Isso. Olha que visual gente. Certo. Vamos já então cumprir. Desafio do reality show. Certo. Vamos nessa. Aí ele compita com... Faça uma fogueira para ir para a próxima parada. Fogueira gigante. Beleza. É... Fogo. Pute em uma alternativa entre dois, dois, dois... Comikut Stück. Suscimado. Puto chico. Calma. gigante voador 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 Uma inchada Pode ser? Que mancada né gente O que você quer meu querido? Aqui tem uma fase, já acabei de achar outra Deixa eu já encerrar aqui, tudo que tem para encerrar tá gente Ah tá, aqui é outra fase tá gente Meu satélite em órbita tá Certo Vamos fazer um foguete Não é esse daqui gente, é o outro Tem que ser um foguete que fica no chão Esse daqui ó Ah Na verdade então era para o Cara você meu filho, mais um irmão dele né Para um dia relaxante na praia Uma cadeira, cadeira de praia tá 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 aí ó Beleza Um geno aquário e você É É É Cara Para... Paraquedista? Não tô lembrando não gente Paraquedista? Isso Isso Esportista Adoro, quantos faltam? Faltam dois Que 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 você Sem algo que me dê sorte? Tá bom Amuleto Vamos lá Certo Certo, tomo umas boias Certo, tomo umas boias Não 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 é para o barco gente Ai Caceta Certo Certo, não Certo 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 Um salvo ouvido Tudo bem, vamos lá Certo Hã? Certo 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 Eu acho que ele volta do ninho, inclusive. Certo. Vamos aqui para baixo agora, tá gente? Porque temos um próximo nível aqui, o Recife do Tio. Aqui é bem rapidinho, são 5 coisas para se fazer. E se eu for olhar o mapa aqui, é essa parte daqui, depois nós vamos subir para o vulcão e tem uma outra aqui. Como é que chega nessa outra, será? Aqui é o limite, beleza. O que vocês são? Nada. Caramba, como é que eu clico em você, filho? Remover. Isso. Ai, que bonitinho. Um peixe escorbonops, vamos lá. O que eu te tiver? Pe ihnen tomar. Você. você ajudar o recife a crescer de novo você você não e você meu querido estou tanque de oxigênio como não tente entender as leis de squabonauts o que você quer meu querido você é muito bonitinho ai caraca para de me seguir você é usar caderno cansada só para você parar de me seguir um pouquinho não para então eu vou montar em você essa você para de me atrapalhar brilhante faltam duas quem que são as outras duas o que está aparecendo isso tá deixa eu ver aqui é usar não roubar lá dá cadê nós as chamas ué não pegam nós as chamas que horas Vamos lá, gente. Deixa eu colocar uma polícia aqui. Será que pode? Não posso. O Recife vai crescer de novo. Fertilizante. Se eu não souber, se eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Fertilizante. 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 É, eu não estou me lembrando, gente, mas eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, tá? E aí você já sabe, se gostaram, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, isso ajuda muito. Comente o que vocês deixaram. E nos encontramos aí com a nossa próxima parte de Subscribe Now. Até a próxima. Tchau, tchau.